Ratha Yoga, a serpente enrolada e os cristãos sem discernimento. Autor Jeremy James Um número muito grande de pessoas está praticando yoga. Também se usa a ortografia yoga, particularmente o tipo conhecido como ratha yoga. Elas dizem que fazem isto unicamente por causa dos alegados benefícios para a saúde. Não por razões religiosas ou filosóficas. Como resultado, muitos cristãos que creem na Bíblia estão participando de aulas de ratha yoga com a compreensão que, se ela for tratada simplesmente como um conjunto de exercícios físicos, não terá efeito algum sobre suas vidas espirituais. Mas isto é um erro. As informações deste curto ensaio mostrarão por que essas pessoas estão enganadas e por que yoga, de qualquer tipo, não é apenas incompatível com o cristianismo bíblico, mas é hostil a ele. O que é yoga? O yoga está no centro do hinduísmo. Ele é formado por diversas posturas físicas, chamadas de asanas, que são mantidas por um determinado período de tempo, durante o qual o praticante se dedica à meditação. Dhyana Existem pelo menos sete sistemas de yoga, um dos quais é ratha yoga. Cada sistema tem o mesmo objetivo, que é o de colocar o praticante em um estado de união com a assim chamada consciência divina. Apropriadamente, a palavra yoga significa sob jogo, ou unido com perfeição. O praticante, chamado de yogi, se esforça para se tornar unido com o brahma, a divindade maior do hinduísmo. O yogi acredita que cada pessoa é, em essência, um ser divino, que ainda não se despertou para a sua divindade. O propósito do yoga é despertar essa divindade adormecida e libertar o praticante das amarras, tanto no corpo físico, quanto no ciclo infindável de reencarnações. É impossível separar os vários aspectos físicos do yoga da filosofia em que eles estão inseridos. O yogi acredita que toda a vida é maia, uma ilusão, e que somente por meio da disciplina do yoga, tanto mental quanto física, é possível transcender a ilusão e experimentar a iluminação. As várias técnicas que o yogi usa têm o objetivo principal de diminuir o ritmo de todos os processos orgânicos e entrar o máximo que for possível em um estado fora do corpo. Quanto mais ele se desconectar da realidade à sua volta, menos estará sujeito ao maia, à ilusão. Assim, em um sentido real, ele está simulando a morte. Seu objetivo é a perfeita quietude, o vazio completo, a total imersão do eu no grande eu universal. Ele também acredita que suas disciplinas quebram e dissipam seu carmo. O compêndio de ações passadas que não foram resolvidas, tanto nesta vida quanto nas vidas anteriores, que supostamente o mantém prisioneiro em seu corpo físico. Então, mas isto é bíblico? Agora, faça uma pausa. O quanto disso está em concordância com o cristianismo bíblico? O Yogi acredita que tanto o universo quanto seu corpo são uma ilusão, que ele é basicamente divino, que toda a conduta humana é governada pelo mecanismo implacável conhecido como karma, que a alma reencarna repetidas vezes de acordo com seu karma, e que o homem salva a si mesmo, dissolvendo o seu karma, transcendendo o véu do maia e entrando em união consciente com o grande eu universal, que os budistas chamam de o vazio. A Bíblia ensina de forma bem clara que, não somente tudo isto é totalmente falso, mas que também é perigoso. O homem não é divino. A criação não é uma ilusão. A alma não reencarna. O pecado não é karma. Deus não está dentro do homem aguardando para ser encontrado. Além disso, o homem não pode salvar a si mesmo. O Yogi, em sua vaidade, acredita em todas as mentiras de Satanás. Como, então, pode um cristão querer comer na mesma mesa e não ser afetado? Mas podem dizer, mas os exercícios são totalmente físicos. Mas, um Yogi pode protestar e dizer que os exercícios são puramente físicos. Se alguém adotasse aleatoriamente uma postura física que corresponde a uma determinada asana, então isto seria físico. Mas, quando alguém deliberadamente adota uma postura que tem o objetivo de influenciar tanto sua mente quanto seu físico, como fazem as asanas do Yoga, então, isso é psicossomático. E quando uma técnica de respiração, prayama, e outra de meditação, dhyana, são incluídas, o aspecto psicossomático é amplificado. Toda a filosofia do Yoga está construída com base na crença que o corpo humano é uma ilusão produzida pelo Maya. Isso significa que, usando estas posturas, o indivíduo está subscrevendo, de um modo ou de outro, a filosofia que está por trás delas. Caso contrário, ele ou ela, já que a maior parte dos praticantes é formada por mulheres, não estaria participando de uma aula de Yoga. O fato de poder rejeitar a filosofia como irrelevante ou incidental, não faz qualquer diferença. Missionários hindus Os ocidentais podem ficar surpresos ao saberem que o hinduísmo tem seus missionários. Esses missionários geralmente propagam suas crenças religiosas do mesmo modo, por meio da Yoga. Eles sabem, e já demonstraram isso milhares de vezes na prática, que se conseguirem fazer um ocidental praticar Yoga por causa dos supostos benefícios à saúde, ou para fins de relaxamento. Eles poderão preencher suas mentes com uma ampla variedade de ideias religiosas, que de outro modo, os ocidentais rejeitariam. Os ocidentais ingenuamente absorvem essas ideias, apesar de todo o planteísmo e de seu conteúdo flagrantemente contrário à Bíblia. O Yoga envolve passar um determinado período de tempo sozinho todos os dias, em um estado introvertido. O praticante esvazia sua mente e permanece imóvel de forma não natural, como se estivesse imitando um cadáver. Ele pode entrar em um transibrando, o que por sua vez afeta o modo como ele encara sua vida cotidiana. Portanto, não deve ser surpresa que muitos praticantes regulares de Hatha Yoga sejam levados gradualmente para o paganismo do movimento de Nova Era. Os cristãos que se envolvem com esta tolice estão se colocando em risco. Eles estão rejeitando a paz e a alegria que são encontradas somente no Messia e colocando sua confiança em práticas idólatras do misticismo oriental. Em vez de orarem a Deus e se regozijarem em sua salvação, eles escolheram se comportar como cadáveres e entrar no vazio. Kundalini ou a serpente enrolada Qualquer ramo do Yoga, incluindo o Hatha Yoga, pode fazer despertar a Kundalini, um alegado repositório de potente energia psíquica que os hindus acreditam que está adormecida no chakra da parte inferior da coluna vertebral. Os gurus e yogues hindus rotineiramente advertem a respeito do sofrimento que o praticante terá de suportar se ativar essa serpente enrolada de forma prematura. Na realidade, esse rápido despertar da energia da Kundalini é uma manifestação de possessão demoníaca em que o tormento suportado é determinado pela quantidade e tipo de demônios envolvidos. Obviamente, a maior parte dos instrutores de Yoga no Ocidente deixam de mencionar isto. Eles negam que sua variedade de Yoga tenha uma dimensão psíquica ou que possa tornar os praticantes vulneráveis a indesejáveis influências sobrenaturais. O Yoga cristão é uma mentira perigosa Yoga cristão é uma mentira perigosa. Ninguém que ama o Senhor deveria ter qualquer envolvimento com esta prática. Abre aspas Mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Fecha aspas Provérbios 8, 36 Se você deseja paz interior, então volte-se para o Messias, a fonte e fundamento de toda a paz. Não se abra para influências sobrenaturais prejudiciais por meio da prática do Yoga, permitindo tolamente que anjos caídos entrem em sua vida. Yoga atua como um convite implícito para essas entidades que, de acordo com sua natureza depravada, percorrem continuamente este mundo, procurando enlaçar as almas ingênuas e sem discernimento. Existem muitos testemunhos que mostram como essas entidades espirituais tortuosamente atraem suas vítimas com energias ardentes e uma luz bonita. A Bíblia se torna menos interessante. A nova era começa a parecer mais atraente e em bem pouco tempo o indivíduo está caminhando em direção às trevas. Considere atentamente a maravilhosa promessa na santa palavra de Deus. Abre aspas Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Fecha aspas Isaías 26, 3 a 4 Você pode ler também os seguintes artigos sobre o mesmo assunto. A influência do Yoga na transformação da cultura ocidental, A energia da Kundalini, o poder da serpente, fenômeno ocultista do Yoga e das religiões orientais está entrando nas igrejas cristãs. Evitando os perigos do Yoga, do Misticismo, da Nova Era e do Ocultismo, parte 1 e 2 Definindo a enganação, o que é Yoga, o Misticismo, a Nova Era e o Ocultismo. Esses artigos você pode encontrar no site espada.et.br Bem! Bem! Legenda Adriana Zanotto